FARAÍNHA Voltei Vou postar mais um vídeo aqui no canal Não tenho demorado a postar Estava postando uns vídeos de violão aí Mas já ouvi postar um vídeo aqui O tema vai falar sobre carnaval Carnaval já está perto aí do carnaval Eu fico imaginando o carnaval da Globo comparando com o carnaval do Paraíba Ah, meu irmão, na Globo é diferente Na Globo você bota na Globo Na vespa do carnaval passa o que? Aquelas Globeleza Pelada, nua, dançando Porque no carnaval de Parari é uma resenha muito grande Você começa logo de ir escutando a banda tocando aqueles freios É nem música de carnaval É música de freio Música 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 Música